Opa, tudo bem amigo? Mais um vídeo aqui no nosso desafio diário aqui de vídeo no YouTube e esse é um vídeo mais espontâneo do que esses que não tem, tá? Eu tô lendo nesse final de semana um livro, que eu quero... é esse o motivo desse vídeo aqui, eu quero compartilhar com você sobre esse livro, tá? Eu não terminei, mas acho que já posso falar sobre ele. E óbvio, né, eu tava olhando esse livro durante o dia, parei um pouquinho à tarde pra ver o jogo do meu Flusão, que eu sou tricolor, né? E o Flusão já venceu, o Botafogo hoje, clássico, é sempre mais emocionante, né? Mas enfim, por isso que eu tô aqui com um manto sagrado. Mas o objetivo desse vídeo aqui não é pra falar do meu time, do meu glorioso Fluminense. O meu objetivo aqui desse vídeo é falar desse livro aqui, Tribos. Já ouviu falar? Tribos, do Seth Godin, ou Godin, né? Godin acho que é francês, mas ele é americano, então é Seth Godin, Godin, né? Enfim, esse cara aqui é um renomado autor de marketing, tá? Marketing digital, marketing de forma geral. Ele tem vários livros importantes, inclusive um dos mais famosos que eu não li, mas conheço muito bem o conceito, mas eu deveria ter lido esse livro também. Mas enfim, é o Marketing de Permissão, tá? É um dos livros mais famosos desse cara aqui. Ele é um dos, talvez, um dos maiores blogueiros de todos os tempos na internet sobre marketing, tá? Marketing digital. É um pensador, um visionário. Então vale a pena você conhecer o trabalho do Seth Godin, tá? E esse livro aqui é um dos livros mais recentes que ele publicou. Um livro que talvez você tenha ouvido falar ou não, enfim, mas é um livro fininho e eu aconselho muito que você compre esse livro. Por que eu comecei a ler esse livro aqui, tá? Recentemente eu tenho passado por alguns desafios dentro do meu negócio, dentro de um dos meus, né, minhas marcas, que é de posicionamento. Ou seja, eu tô sentindo que tá na hora de mudar um pouco o posicionamento. A minha comunicação precisa ser direcionada por, talvez, um outro público, tá? Só que, assim, eu confesso que eu não sabia o que eu ia fazer, né? Falei, cara, eu entendi que talvez seja esse o desafio, mas eu confesso que eu não sei, tá? Mas o que eu vou falar, então? Eu vou focar mais o que, então? Será que eu tenho que mudar tudo o que eu sei, né? Eu tenho que mudar totalmente o que eu tô dizendo, eu tenho que mudar minha comunicação toda pra um novo público? Quem é esse novo público, sabe? Bate um pouco de... Não desespero, mas fica assim, tá? Não sei mais o que eu faço, né? Eu tenho o meu roteiro pra uma coisa, não pra outra, né? Então, assistindo um vídeo do Marcelo Germano, ele comentou sobre esse livro, que eu já conhecia, mas meio que ele me lembrou que eu tinha um caminho, né? Eu falei, ó, eu acho que quando eu tô, assim, perdido, eu preciso buscar uma fonte pra me orientar, né? E aí eu poderia consultar algumas pessoas, consultei algumas pessoas também, só que ninguém tem uma resposta pronta pra isso, mas todos falaram a mesma coisa, né? Você precisa mudar seu posicionamento, mas você precisa buscar onde tá seu posicionamento, né? E eu resolvi ler esse livro aqui, porque ele fala justamente sobre isso, né? Sobre como se posicionar pra uma tribo específica, pra um nicho específico. Então eu tô começando a ler esse livro aqui, e por exemplo, eu li aqui, tô na metade dele, né? Comecei a ler isso algumas horas atrás, tô na metade dele, e... É assim, eu quero comentar com você uma parada engraçada, ele não me trouxe a resposta, mas ele me trouxe parte da resposta, porque eu não li esse livro aqui, eu olhei e falei, ah, é isso que eu tenho que fazer. Não, eu comecei a ler, né? E aí, ao ler esse livro, eu comecei a sintonizar minha cabeça para algumas coisas que eu não tava observando, ou eu não tava sentindo, eu não tava atento, né? E aí o que acontece? Revisando um e-mail meu, um e-mail meu, veio o estalo, né? Mas talvez esse estalo não viesse se eu não tivesse começado a leitura desse livro, tá? Então, isso que eu quero compartilhar com você. Não é bem um livro, na verdade, né? Mas o processo de você encontrar respostas. Então, por exemplo, o livro não me trouxe diretamente a resposta, não tá em uma página específica do livro. Mas o fato de eu me propor a buscar uma resposta, eu comecei a, tipo, mexer o caldeirão e as coisas começaram a acontecer. Tipo, física quântica, né? Quando você tá ali, bota na cabeça que você quer comprar um Corolla pela rosa, você nunca viu Corolla rosa na tua vida, mas quando tu bota na cabeça que você vai comprar um Corolla rosa, vai aparecer Corolla rosa em tudo que é lugar que você possa imaginar. E você olha assim, nossa, todo mundo resolveu comprar um Corolla rosa agora? Não, sempre esteve lá, só que você nunca viu, né? Porque você nunca tava preparado pra ver aquilo. E a mesma coisa é isso. Então, a partir do momento que você decide puxar uma resposta e começa a se mexer pra isso, alguma coisa vai acontecer pra que você veja essa resposta. Então, vai ser um conjunto de fatores que vai te levar a encontrar essa resposta, tá? Então, eu encontrei essa resposta. Vou continuar lendo esse livro aqui porque eu acredito que eu vou aperfeiçoar essa inspiração que eu tive com esse livro aqui, né? Mas eu já diria que eu tô mais leve agora porque agora eu já sei o que eu tenho que fazer, já sei com quem eu tenho que falar. E claro, quando tudo é uma coisa nova, né? Não é uma coisa que você... Nossa, já sei tudo o que eu tenho que fazer. Não, aí tem a parte da experiência também. O que eu sei agora é que eu tenho um caminho pra seguir e vou construir esse caminho agora. E no caminho eu vou errar, eu vou encontrar, eu vou descobrir que tem algumas coisas mais detalhadas que eu não sabia antes, né? que a gente vai construindo. Só que agora eu já tenho um norte, tá? Então, isso é importante. E essa é a mensagem do meu vídeo de hoje, tá? Eu quero compartilhar com você essa minha busca e como que eu me mobilizei pra poder conseguir essa resposta. E aproveitando também e recomendar esse livro porque independente de você estar buscando ou não posicionamento, acho que você merece ler esse livro aqui, tá? Esse livro aqui, ele é muito bom, ele é pequeno, é compacto, muito direto ao ponto, como é geralmente os textos do Seth, tá? E é isso. Meu vídeo de hoje é pra te... incentivar a ter uma mente aberta. Quando você for buscar alguma resposta pra você, olhe pra todos lados, não fique focado, saia da sua caixinha e vá procurar respostas e a resposta às vezes vem de um lugar que você menos imagina, tá? Mas o fato de você se propor a buscar respostas já é o primeiro passo pra você conseguir essa resposta. Tá bom? Então é isso aí. Grande abraço, te vejo no vídeo de amanhã.